Eu só penso nela, mas não sei dizer Aquilo que sinto, nem sei o que fazer Eu já fiz de tudo, só para lhe agradar Os sonhos com ela, já não vão parar Olho a noite, eu falo sozinho E só penso nela no ar Tomo piano, faço baladas Para ela se apaixonar Porque eu sou assim Vou até ao fim Eu não sou de desistir Não fui feito para viver E tem mesmo que acontecer Porque eu sou assim Quero e vou dar Eu não sou de desistir Não fui feito para perder Eu não quero apenas sonhar Eu só penso nela, vou enloquecer Ela é o meu mundo e me faz viver Eu já fiz de tudo, só para lhe agradar Os sonhos com ela, já não vão parar Olho a noite, eu falo sozinho E só penso nela no ar Tomo piano, faço baladas Para ela se apaixonar Porque eu sou assim Vou até ao fim Eu não sou de desistir Não fui feito para perder E tem mesmo que acontecer Porque eu sou assim Quero e vou dar Eu não sou de desistir Não fui feito para perder Eu não quero apenas sonhar Porque eu sou assim Vou até ao fim Eu não sou de desistir Eu não sou de desistir Não fui feito para perder Eu não quero apenas sonhar Estou aqui Porque eu sou assim Eu não sou de desistir 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 Eu não sou de desistir